Em vários países, o trem é um aliado importante do desenvolvimento econômico. Na quarta reportagem da série Brasil nos Trilhos, você vai ver como o Brasil ficou para trás no uso das ferrovias para o transporte de cargas e de passageiros. No país continental e com tantas belleças naturais como o nosso, pouco mais de um milhão de pessoas viajam de trem todos os anos. O Brasil ainda explora há pouco o potencial das ferrovias. O número de brasileiros que usam os trilhos para se locomover em médias e longas distâncias é três vezes menor do que em outro país continental, o Canadá. No rigoroso inverno canadense, o trem corta o silêncio de vilarejos e campos cobertos de neve. Tanta beleza lá fora, essa passageira preferiu o vagão panorâmico. É muito legal, eu prefiro o trem, gosto da viagem, gosto de ver como a paisagem muda. Quinto no ranking mundial de ferrovias, o Canadá tem duas empresas de carga e uma estatal, que transporta quase 4 milhões de passageiros por ano. No trem, você pode chegar à estação alguns minutos antes de embarcar, se sentar confortavelmente, ter boas refeições, tomar uma taça de vinho e trabalhar. Quem mais viaja de trem são os suíços. 350 milhões de idas e vindas por ano, 45 vezes a população do país. Para quem vive nos trilhos, o que não falta são atrativos, vagões confortáveis e janelas amplas, com cenários encantadores. O trem é uma das ferramentas essenciais no país. O transporte público suíço é seguro, limpo e pontual. Por isso, quem vier até aqui tem que ficar atento. Se o trem estiver marcado para sair a 5 e 1, ele vai sair exatamente a 5 e 1. No ano passado, a Suíça inaugurou o maior túnel ferroviário do mundo, 57 quilômetros ligando o norte e o sul da Europa. Além de virar atração turística, a novidade deve aumentar em 20% o volume de cargas entre os portos de Rotterdam, na Holanda, e Gênova, na Itália. Em todo o continente, o movimento de passageiros e cargas vem crescendo. Um projeto da União Europeia, orçado em quase 40 bilhões de reais, prevê ligar pelos trilhos 94 portos. Na China, os investimentos nos últimos 10 anos, só na expansão da rede ferroviária, chegam a quase 1 trilhão de reais. Os asiáticos se destacam também pela tecnologia. Em Osaka, no Japão, os trilhos parecem até que dançam para deixar o comboio passar. E o famoso trem-bala, em operação desde 1964, já passa dos 600 quilômetros por hora. Nos Estados Unidos, o sistema ferroviário ganhou impulso após a privatização nos anos 80, como mostra a colaboradora Eloá Orazem. O país que tanto fala em construir muros é também um dos que mais investem em trilhos. Foram quase 2 trilhões de reais investidos nos últimos 35 anos, dinheiro que veio da iniciativa privada. Parte deste capital pode ser visto aqui em Los Angeles, onde novas estações surgem pela cidade. A maior malha ferroviária do mundo, quase oito vezes maior que a do Brasil, leva a prosperidade aos quatro cantos do país. Um estudo recente calculou em quase 900 bilhões de reais o impacto anual das ferrovias na economia americana. As 75 linhas de carga transportam principalmente carvão, além de produtos agrícolas, farmacêuticos, petroquímicos e de construção. Mais de 40% de toda carga transportada nos Estados Unidos é transportada por ferrovia. Cerca de 25% da carga transportada no Brasil é transportada por ferrovia. Quando a gente compara com outros países, com a Rússia, por exemplo, a gente vê que esse número é muito baixo. Na Rússia, mais de 80% de toda carga transportada é transportada por ferrovia. No país do automóvel, os trens levam mais de 30 milhões de americanos a 500 destinos. A Irene viaja quatro vezes por ano. Você não precisa se preocupar com o trânsito ou com motoristas imprudentes. É bem relaxante. Vivemos em lugares diferentes, diz a amiga. Quando queremos nos ver, o trem é a melhor forma de nos encontrarmos. Sem ele, cinco em cada dez passageiros usariam o carro. Eu uso o trem quando vou do trabalho, no centro de Los Angeles, para o subúrbio, diz o engenheiro. A gasolina é cara, o trânsito é insuportável e o trem virou uma alternativa atraente. É mais rápido. Não tenho carro no momento, mas mesmo depois que comprar um, vou continuar usando o trem. Mas a opção pelos trilhos tem seu custo. Em um relatório anual, a operadora estatal americana reconhece que nenhum país faz o transporte de passageiros sem algum tipo de subsídio. No Canadá, por exemplo, o déficit coberto pelo governo chegou a quase um bilhão de reais. Um aumento de 20% em quatro anos. Um investidor jamais conseguiria recuperar o investimento dele se ele fosse gastar todo o dinheiro para construir, comprar os trens e operar um sistema como esse. Então, é necessário a participação do poder público. Apesar disso, este especialista, que estudou alguns dos principais sistemas de transporte de massa da Europa, garante que os trens fazem diferença, inclusive nas cidades. O maior exemplo disso chama-se Rouen, na França, que é a cidade da Joana d'Arc. Lá nós temos o VLT, um moderno, um mais antigo um pouco, que são os bondes mais da década de 70. Funciona porque é uma questão cultural também. A cultura francesa, alemã, era transportar passageiros em grande quantidade, em sistemas de média para alta capacidade, que não seriam ônibus. Amanhã, na última reportagem da série Brasil nos trilhos, vamos falar da profissão de ferroviário. E aí